Estamos aqui preparados para mais um dia de trabalho, um, dois dias de trabalho, conforme o Tião falou, que hoje é sábado, nós vamos separar os lotes, amanhã, domingo, fazer o leilão e segunda a entrega. Eu quero aqui parabenizar a todos, agradecer a todos os peões que se dispõem a trabalhar junto nessa separação do gado, o mestre Tião, que vai separar os lotes, agradecer a todos, o pessoal do Idarão, a todos os captadores de linha, a todos que fizeram esse trabalho maravilhoso para que isso aconteça. Se não é a doação de cada um e o trabalho de cada um, isso não acontece. Mas pela vontade de todos e pela disponibilidade de todos nesse trabalho, eu quero agradecer em nome do Hospital do Amor e que esse dia seja abençoado por Deus e que cada um faça o seu trabalho cuidando dos animais e cuidando de si para não se machucar. Que o dia é perfeito com todas essas doações e que ninguém se machuque. Quero aqui agora falar com o Tião, nos guiar em oração e que Deus nos abençoe nesse dia para que tudo transcora conforme Ele determina. Essa é uma oração que todos nós sabemos que ela é universal. Eu sempre rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria. A Ave Maria às vezes tem algumas de outras religiões, mas sempre a gente pede que Deus nos proteja e que a Mãe Maria Santíssima nos proteja, que ela que é a protetora dos nossos cavaleiros do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos sai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós que o Pai nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Ave Maria, cheia e graça, Senhora e Senhora, convosco. Bendita a sua esposa, Senhor e a sua mulher. Bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.